Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha quem tá aqui no maior ânimo, iniciando um novo vídeo de rotina de encomenda. Por que que hoje eu tô animada, gente? Porque o tempo tá bom, tá ventando, embora esteja calor. Ontem eu gravei pra vocês que eu faxinei tudinho aqui, gente, então tá muito agradável ficar aqui. E tô feliz, gente, só isso mesmo, tá? Tá um dia bem vento agora, o dia foi bem quente, mas agora que já é 3h27 da tarde, tá um ventinho bem gostoso. Tô aqui imprimindo uns adesivos, na verdade. Esses adesivos são pra entregar hoje e eu deveria ter feito antes, né? Claro, mas ela encomendou ontem, então durante a manhã vocês sabem que eu não consigo vir aqui. Eu até tento vir aqui com o João Miguel, gente, mas não dá, ele fica bagunçando em tudo, mexendo no que não pode. Então, realmente não dá. Hoje de manhã eu vim aqui, assim, coisa de 3 minutinhos e pintei aqui uma coisinha que é de um bolo que eu vou fazer. No outro vídeo eu falei pra vocês que eu tinha um bolo dos Vingadores pra fazer, mas ela trocou. Então, ao invés dos Vingadores agora, é da Realeza Menina, né? De princesa. É basicamente igual, aquele que eu já fiz de menino, só que dessa vez de menina, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas atualizações. Ó, gente, pintei aqui essa moldurinha que eu já tinha, né? Que, inclusive, eu tinha comprado pro bolo Realeza de Menino, com a coroinha, que eu vou usar igual. Pintei aqui essas... é... como que é o nome disso, gente? Pérolas. E aqui tá essa correntinha que eu não pintei, ela já era assim mesmo, tá? Então, tá aqui secando. Ali eu estou imprimindo os adesivos, que são de clientes que sempre compram comigo, gente. Sou muito grata a eles, ó. Quem for aqui de Jacareí e quiser comprar, gente, eles vendem várias coisas deliciosas. Nunca comprei, gente, ainda não tive a oportunidade, mas com certeza é bom, gente, porque eu vejo a foto e é muito bom. Então, se vocês quiserem comprar, eles vendem donuts, essas coisas, tá bom? Aqui tem um bolo que eu fiz, não gravei pra vocês, porque já tem vídeo no canal de quando eu fiz um bolo idêntico a esse. Então, a outra cliente quis igual, então eu não gravei pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente, as atualizações de agora, né? É... agora eu vou cortar as tagzinhas ali. Olha que ventinho bom, gente. Olha que maravilha de tempo. Parece que tá fechando, mas... Não tá, ó. É um ventinho bem gostoso. Mas é isso, gente. Nesse vídeo, então, eu vou fazer o bolo, né, da Realeza Menina. Tem uns bloquinhos pra fazer. Não mostrei pra vocês também, esqueci, ó. Eu também cortei esses cartõezinhos de fidelidade, ó. Eu acho que eu vou gravar um vídeo hoje ensinando vocês como que faz, tá? Porque no vídeo que eu postei hoje, vocês estão me perguntando bastante como que faz. Então, é isso. E aí tem o bolo. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês, tá, gente? Vou esperar imprimir ali pra eu começar a cortar. Gente, ó, acabei de embalar tudo, finalizei os adesivos, ó. Aqui é o cartãozinho, né, fidelidade, embaladinho, com o pacotinho pra quem já é cliente. E aqui os adesivos, ó. De dois tamanhos, cinco centímetros e quase sete. E esse também é um adesivo, de quase sete centímetros. E aqui tá a sacolinha pra eu colocar eles e finalizado. Gente, graças a Deus, e agora são quatro e quarenta e cinco. Fiz bem rapidinho. Agora, à noite, a hora que o Wellington chegar, eu vou encapar o bolo realeza. Bom, gente, já anoiteceu. Eu tava aqui gravando o vídeo pra vocês do cartãozinho de fidelidade ensinando vocês. E agora, gente, eu vou encapar duas bases. Que eu já quero deixar a encapada já adiantada, né? Pra, é... Que é pra essa semana, né? O Wellington já foi lá levar os adesivos que eu fiz na tarde. E é isso, gente. Vamos lá agilizar, porque amanhã já é quarta-feira, né? Vou encapar os bolos aqui. Já tem vídeo aqui no canal, onde eu ensino vocês a encapar base por base. E é isso. A hora que eu tiver encapada, eu volto a mostrar pra vocês. E aí? Boa tarde, minha gente. Gente, agora são 1h40. Eu fui na cidade hoje, na parte da manhã, procurar as coisas que faltavam pra esse bolo rosa. E não encontrei o que eu precisava, gente. Não encontrei. O João Miguel tá aqui comigo. E aí, gente, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o que eu não queria, né? Que é comprar o spray. Por que eu não queria, gente? Porque o spray, quando eu tenho aqui, eu uso de boa, sabe? Pra pessoa. Mas quando eu não tenho, é algo caro pra comprar, né? Mas eu tive que comprar, gente. Porque eu prefiro não passar raiva do que ficar passando raiva procurando algo que eu não encontro nesse forno que tá a cidade, cheio de gente. Eu tive que ir, que eu não tinha outra opção mesmo, gente. Mas é isso. Resumindo, eu vou ter que pintar tudo agora com o spray, né? Porque eu não quero que fiquem tons diferentes as coisas, porque vai ficar feio, gente. Vai ficar feio. E eu vou conversar com ela, né? Pra falar pra ela que se ela quer, que faz tudo no mesmo tom, eu tenho que usar o spray. E tive que comprar assim, separado. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei. E essa foi as comprinhas de hoje, gente. Vou ter que pintar tudo isso da cor que eu quero que fique tudo igual. Porque eu não vou entregar um bolo feio, gente, com cores tudo uma diferente da outra. Ó, gente, minha meta era encontrar tudo mais ou menos nesse tom aqui, né? Ó. Já a plaquinha já não ficou do mesmo tom, né? Mas tudo bem. Eu comprei aqui, gente, mais bolinhas, ó. Porque eu tinha só um pedacinho, não ia dar. Comprei a cordinha, ó. Outro tom. Cordinha é mais nesse tom, né? Se eu achasse tudo nesse tom, tudo bem. Mas eu não achei. Comprei aqui a pérola, que eu também vou pintar com o spray. E aqui a renda, ó. Essa aqui eu achei bem linda essa renda, gente. Então, eu comprei esse modelo. Eu comprei um metro. O metro dela é bem caro, é 13 reais. Então, eu comprei um metro. E aí, eu comprei mais baldinhos. Não acho mais mesmo daquele que eu gosto. Então, eu comprei desse. E comprei mais três balas. Agora, eu só tenho seis pacotes de bala e mais baldinho. Porque bala é algo que quase todo dia tá saindo, gente. Ó. Esse foi o spray. O spray foi bem carinho, gente. Foi 22 e pouco. Mas eu não tinha outra opção, gente. Ele é desse tom, tá vendo? Mais parecido com esse. Mas eu não achei esse nesse tom. E o principal que seria esse. Né? E a pérola também eu não achei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar tudo com esse spray. Vou deixar esses dois aqui, ó. Sem pintar. Porque eu acredito que vai ficar no mesmo tom, ó. Então, eu vou deixar esses dois. Não sei, gente. Talvez o pinte é tudo, tá bom? Vou pintar aqui agora pra já deixar secando. Porque daqui a pouco eu vou fazer o João Miguel dormir. Gente, voltei. Oh my God. Vocês mais vão ouvir eu falando, gente. É que calor. Agora é três e meia. Tô aqui tomando meu italaquinho. O João Miguel acabou de dormir. Aquela hora eu pintei as coisas ali que eu tinha que pintar de dourado. Agora eu vou anotar aqui as encomendas que eu ainda não anotei no meu caderno, gente. Porque senão vai chegando encomenda e eu acabo esquecendo de uma. E começar a fazer o bolo, né? Eu já fiz, na verdade. Eu não mostrei ontem pra vocês, ó. Mas eu encapei já ele. E agora é só decorar mesmo. A parte mais demoradinha vai ser o efeito capitone. Mas tudo bem, né? Vai dar tempo. Não sei se eu vou entregar ele hoje, amanhã ou depois da manhã. É dia nove, eu acho que ela pediu. Hoje é que dia? Não sei. Resumindo, gente. Vou trabalhar aqui porque... Ô Camilinha enrolada, hein? Gente, olha que rapidinho eu dei uma bela adiantada no bolo. Só falta essa parte de baixo que é o mais trabalhosinho, né? O efeito capitone. Gente, quem quiser aprender a fazer esse bolo aqui, eu já fiz um vídeo onde eu fiz o bolo realeza. Foi um vídeo exclusivo do bolo, tá? A única coisa que mudou é que aqui é azul escuro e aqui é azul claro. Os detalhes são os mesmos. Eu tô usando as mesmas coisas, tá bom? Eu ensinei a fazer o efeito capitone, que eu vou fazer aqui no meio, tudo certinho, tá? Olha que lindo que ficou aqui, gente. Olha isso. De longe, às vezes, não dá pra ver, né? Mas, ó. Que lindo. Eu amo usar o spray, gente. Pena que é tão carinho, né? Ó. Esse aqui eu ainda não colei ainda, tá? Só tá ali. Eu vou esperar eu terminar a base de baixo pra colar. Esse aqui é um rosinha mais escuro e esse é um rosinha mais claro. Ficou lindo, lindo esse bolo. Agora, eu vou... Não sei se eu vou começar a fazer o efeito capitone ou se eu vou editar um bloquinho no computador. Acho que eu vou editar um bloquinho, gente. Vocês sabem que eu faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí, à noite, eu faço aqui porque eu tenho que achar o metro que eu uso pra fazer. Acho que tá na minha mãe. Aí, à noite, eu faço. Voltei, gente. Agora é 7h43. Aquela hora, antes de eu ir pra casa, eu fiz a imagem, né? Do bloquinho de cuidados com a extensão de cílios e deixei imprimindo. Acabou que a impressora emperrou ali e imprimiu metade das folhas só. Aí, eu coloquei ali pra imprimir de novo. Gente, essa impressora da Epson é igual eu vejo a Ju falando no canal dela. Ela tem que ficar cuidando igual um bebê, porque senão, às vezes, quase sempre, ela faz uma mancadinha com a gente. Então, tem que cuidar. Tá calor, mas já cortei aqui, ó, as que imprimiram. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu amo fazer bloquinho, gente. Hoje, eu cortei com a guilhotina pra ser mais rápido, né? E eu tô pegando o jeito de usar a guilhotina. Então, me ajuda bastante, né? Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, gente, esse daqui é o padrão que eu fiz pra mim, né? Pro FizArte, que é esse zigue-zague aqui. Se a pessoa quiser trocar a cor, também pode trocar. Aí, eu dei a opção da pessoa colocar logo aqui, ó, do ladinho, caso ela queira. E esse tamanho aqui é 10 por 15, gente. Papel 90 gramas, tá? Sulfite, eu acho, 90 gramas. E aí, é sem folhas o bloquinho. Agora, tá imprimindo o restante ali, vai demorar um pouquinho. E eu peguei a trena lá na minha mãe, tá ali perto do notebook, ó. Vou começar já a fazer essa base aqui, né? Pra ir adiantando enquanto tá imprimindo. Tá ficando lindo esse bolo, gente. Lindo. Eu amo rosa, né? Não é segredo pra ninguém que eu amo rosa. Então, perfeito. Acabei de terminar o efeito Capitonê, gente, ó. Perfeitinho. Agora, só falta colar as pérolas aqui, ó, que eu pintei também. E me pediram, gente, pra ver o meu caderno de pedidos. E ele é muito simples, gente, ó. Eu não fiz com tabelinha, nada disso, porque é o jeito que eu me dou bem, tá? Aí, eu coloquei um calendário no começo. E aqui tá o meu caderno de pedidos, gente. Eu coloco o nome da pessoa, o que ela pediu. E aqui eu coloco o valor, coloco se já pagou ou não. Aqui eu coloquei encomenda do mês D. Aí, eu escrevo aqui pra eu saber, né? Que mês que foi, quantas encomendas aconteceu naquele mês. É assim que eu me organizo, gente. Ó, não dá pra ver muito bem, por causa que eu tampei os preços aqui, porque eu não acho legal, gente. Eu não gosto de ficar mostrando o preço aqui. O que eu tenho que falar, eu falo pra vocês o preço, tá? Mas, eu não gosto de algumas coisas, né? E eu coloco assim, ó. Coloco aqui o nome da pessoa, o que a pessoa encomendou. Daí, aqui eu coloco o valor e se já pagou ou não, tá bom? E quando eu faço, finalizo tudo o pedido, eu só risco assim, ó. Coloco o risco com o marca-texto, tá? E quando a pessoa já pagou, eu escrevo pago e risco com o marca-texto amarelo. E é isso, gente. Não tem segredo, não. Eu marco só o nome da pessoa, o que encomendou e só. Pra eu ficar ciente já, né? E é isso, gente. Tô ali esperando terminar de imprimir, que ainda não terminou. Agora, só falta colar as pérolas aqui, uma a uma. Vocês sabem que eu colo com a cola instantânea, né? Porque a cola que vem aqui, eu não é boa, não. Não confio. E ainda mais quando eu passo o spray, a cola fica quase invalidada, gente. Inútil. Ela não cola nada. Ela meio que derrete. Então, tá vendo? As bolinhas até saíram do lugar, porque ela meio que derrete. Então, eu só tiro a pérola e colo com a cola instantânea. Mas, já tô quase finalizando já. Só falta isso também. E o bloquinho tá aqui. Só tô esperando terminar de imprimir. Agora, já são os 10h10. Eu não lembro qual foi a última vez que eu gravei pra vocês, gente. Eu sempre tô esquecida. Gente, ultimamente, eu tava até conversando com a Júcia. Eu tô muito estranha, sabe, gente? Eu tô meio esquecida, avoada, quieta. Às vezes, sei lá. Não tô triste, sabe? Mas, não sei, gente. Tô meio avoada. Acho que é o calor, sabe? Eu faço uma coisa lá em casa. Tipo, eu varro a cozinha e deito, sabe? Tá muito quente, gente. Minha casa é um forno. Eu acho que é o calor. Eu tava falando com ela que eu acho que é o calor. Porque a gente fica muito indisposta, sabe? Muito mesmo. Eu tô sem ânimo zero de limpar a casa, gente. Ânimo zero. Vocês sabem que eu sou sincera com vocês, né? E o que eu tô menos... Com menos ânimo é limpar a casa. Eu amo ficar aqui trabalhando. Eu amo fazer minhas coisinhas. Mas, limpar a casa tem me travado, gente. Eu não deixo de fazer isso. Eu limpo minha casa todos os dias. A minha rotina de sempre. Porque eu tô colando as bolinhas aqui, ó, gente. Eu faço a minha rotina de sempre. Mas, confesso pra vocês que eu tô desanimada, sabe? É um serviço sem fim. Mas, graças a Deus, eu tenho a minha casinha pra limpar, né? E, como eu estava dizendo, agora já é... Dez e pouco, eu acho, né? Nem lembro, gente. Acabei de falar pra vocês e já esqueci. E aí, aquela hora eu fiz algumas coisinhas. Aí, o Elton tinha saído levar a minha avó pra casa dela. Porque a minha avó tava passando uns dias aqui, gente. É ruim, né? Quando a pessoa vai embora, a gente fica com saudade. Ela tava passando uns dias na casa da minha mãe. Então, todo dia, à noite, eu tava subindo lá pra gente ficar conversando. Aí, o Elton foi levar ela embora. E eu tive que ir lá, fazer janta. Fiz janta. Jantei. Minha vontade tava sendo de deitar, né? Mas, voltei pro trabalho. Vocês sempre me perguntam muito, gente, sobre dar conta, né? De tudo. E, ultimamente, não tá nada fácil, viu, gente? Eu acho que... Na verdade, eu acho que é o calor, gente. Eu acho que é o calor que tem me desanimado, assim, sabe? Porque a minha casa é muito quente. Esses dias, eu até entrei na piscina com o João Miguel. É muito bom entrar na piscina, né, gente? É muito bom. O problema é que você entra e se molha. Quem tem piscina em casa, gente, sabe? Não é todo mundo, né? Não generalizando. Mas, eu, por exemplo, tenho muito preguiça, gente. De trocar de roupa, entrar, sair, tomar banho. Mas, a hora que eu tô lá dentro é uma maravilha, né? E eu tô ensinando. O João Miguel agora já tá ficando com a boinha dele sozinha. Dentro da piscina. Claro que eu não deixo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu fico dentro da piscina com ele. Mas, eu não preciso mais ficar segurando ele. Ele fica lá boiando na boinha dele. No coletinho. Mas, é isso, gente. Tô batendo papo com vocês. Porque, a série que eu tava assistindo, que é Grey's Anatomy, não tá mais. Chegou num episódio que tá em inglês. E eu não gosto de assistir coisa em inglês. Então, eu fico meio sozinha aqui, né? Eu converso com vocês. Também fiquei bem magoada com o vídeo que eu postei hoje. Ensinando vocês a fazerem o cartão fidelidade, frente e verso. Não teve muitas visualizações. Chegou a 500. É ruim, né, gente? Porque... Ah, sei lá. Só tô conversando mesmo com vocês, gente. Eu amo conversar com vocês. Ó como é que tá ficando. Eu acho que eu já vou postar esse vídeo amanhã. Porque eu não tenho nenhum vídeo pra postar amanhã, gente. Hoje o dia foi muito corrido. Eu não sei se eu falei pra vocês. Acho que eu falei, né? Mas, eu fui na cidade de amanhã. Ah, falei, eu até mostrei pra vocês o que eu comprei, né? Fui na cidade de amanhã e... Olha como eu tô esquecida, gente. Pelo amor de Deus. Tô conversando com vocês e não sei nem do que eu tô falando. Pelo amor. Hoje eu tô muito feliz, gente. Eu ainda não terminei o meu portfólio. Mas, algumas coisas eu já tenho preço. E eu recebi uma encomenda já, gente. Pensa na alegria da pessoa. Pensa. Tô realizada, gente. A primeira encomenda oficial. Claro que eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, né? Obviamente. Mas, é isso, gente. Vou fazendo aqui. A hora que eu parar por hoje, eu volto mostrar pra vocês e volto finalizar o vídeo, tá? Porque eu vou postar esse vídeo amanhã. Bom, gente, ó. Acabei de finalizar. Coloquei as bolinhas e coloquei o acabamento. Agora, aqui, nessa parte de baixo, eu vou colar a cordinha. E na parte de cima, eu vou colar a pérola. É igualzinho o bolo azul mesmo que eu fiz, gente. Só que o rosa é o meu preferido. Não sei. Eu acho que eu vou fazer a coroinha também, que eu fiz em cima do azul. Tô acabada, gente. Tô muito cansada. Mas, nem acredito que eu vou finalizar esse bolo hoje. Tô muito feliz. Eu não imaginei que eu ia finalizar ele hoje, não, gente. Ultimamente, vocês sabem que eu não tô imaginando que eu vou finalizar. E eu sempre finalizo, né? Graças a Deus. Tô esperando a cola esquentar. E vou finalizar ele. E já volto aqui pra encerrar o vídeo, tá bom? Olha que lindo que fica esse efeito, gente. Eu acho maravilhoso. Esse bolo ficou lindo e lindo. Prontinho, gente. Agora, esse daqui é o meu bolo favorito. Só faltou a coroinha ali em cima, mas eu mostro pra vocês se eu fizer no próximo vlog de rotina de encomenda e também na foto no meu Instagram, tá? Vamos lá de tour. Olha esses detalhes, gente. Ao vivo. Vocês não têm noção do que é esse bolo ao vivo, gente. Ó a cordinha aqui. O outro azul que eu fiz, eu não coloquei esse acabamento de EVA. E eu achei que não ficou legal. Então, nesse eu coloquei. Fica mais perfeito, né? Ó, lindo, lindo, gente. Apaixonada. O que vocês acharam? Apaixonada. O bloquinho tá aqui, ó. Prensado aqui. Vou passar só mais uma camada de cola antes de eu ir dormir, né? Antes de eu ir pra casa. Pra amanhã tá finalizado. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pra eu postar amanhã pra vocês, né? Que no caso é hoje que vocês estão assistindo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever no meu canal e de comentar aqui embaixo, tá? Logo, logo vou mostrar pra vocês aí tudo que eu já fiz da encadernação, tá bom? Mais calminha que eu vou mostrar pra vocês. Então, fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!